Isso que é sorte grande. A doméstica Noêmia Deró, de 49 anos, ganhou um carro zero quilômetro em um sorteio realizado na noite de segunda-feira. O impressionante é que ela tinha apenas um cupom entre os mais de 100 mil depositados na urna. O sorteio fez parte das comemorações dos 14 anos da rede de supermercados Cambuí, que tem lojas em Porto Seguro, Arraial da Ajuda, Coroa Vermelha e Eunápolis. Mesmo participando com apenas um cupom, Noêmia disse que não tinha dúvida que seria a ganhadora. Eu acreditava, eu tenho fé e ganhei. Ele passou, veio do trabalho e falou, mãe, está tendo sorteio lá no Cambuí. Eu falei, esse carro vai ser meu. Demorou assim uma meia hora e o rapaz apareceu lá. Eu subi a escada e falei, graças a Deus, ganhei. Este ano, a loja de Eunápolis, por ser a mais nova do grupo, foi a escolhida para sediar a tradicional campanha. E os clientes também solicitaram, devido a última ganhadora ter sido daqui, houve uma expectativa muito grande. Então viemos para cá novamente e realmente saiu de novo para a Eunápolis. Milhares de clientes participaram da campanha de aniversário da rede Cambuí, que durou cerca de dois meses. Nós costumamos trabalhar com uma grande variedade do mix, com preços bons e muitos produtos. Então eu acho que isso acaba atraindo bastante, muita promoção. Então acaba levando os clientes a comprarem mais e quererem participar da campanha. Em julho, nas comemorações do aniversário de um ano da loja de Eunápolis, também foi sorteado um carro zero quilômetro entre os clientes locais. O sorteio desta segunda-feira foi encerrado com a apresentação do cover do animador Silvio Santos. Ele divertiu o público com brincadeiras e sorteios de brindes. Graças a Deus ganhei! Radar 64 no rastro da notícia.